Aí o texto vai dizer que em cima de uma janela ele vai cair em um sono profundo, presta atenção, ele cai em um sono, ele vai ser tomado por um sono profundo aqui, o problema no texto não é eu tico dormir, o problema do texto aqui não é eu tico cair no sono, porque dormir é natural, dormir é algo comum, todos nós dormimos, dormir faz parte do processo natural da vida, todo ser humano dorme, isso é algo natural, se você não dormir fisicamente uma hora você vai se sentir esgotado e vai entrar nesse estágio de sono profundo, onde você vai perder a força do teu corpo e o sono vai dominar você, o problema não é dormir, dormir é comum, ué pastor, mas o texto diz que ele dormiu e caiu da janela, o problema não é eu tico dormir, o problema é onde eu tico está dormindo, porque dormir todo mundo dorme, o problema é onde eu tico está dormindo, aonde eu tico está dormindo? Dentro de um culto, um lugar onde a palavra está sendo pregada, ele está dormindo em cima de uma janela dentro do culto, você está entendendo isso aqui ou não? O problema não é que o problema não é você dormir, o problema é onde você está dormindo, o problema é que você está dormindo dentro de um culto, o problema é que você está perdendo a atmosfera de entender o que é culto, o problema é que você está perdendo a reverência no culto, o problema é que você está perdendo o respeito dentro do culto, o problema não é você dormir, o problema é onde você está dormindo, você está dormindo diante de um lugar que traz palavra para a vida eterna, você está dormindo diante de um lugar aonde a palavra de Deus é pregada, você está dormindo diante de um lugar aonde as coisas espirituais alimentam a sua vida, o problema não é dormir, o problema é que você está dormindo diante de assuntos espirituais, está dormindo na palavra, está dormindo na oração, está dormindo dentro da igreja e cair da janela é consequência de gente que já vem dormindo há muito tempo em cima dela, o problema não é eu digo dormir, o problema é onde ele está dormindo, ele dorme dentro de um culto de uma geração que perdeu o sentido de ter temor na casa de Deus, de ter reverência na casa de Deus, que dorme diante de coisas espirituais, que escarnece daquilo que é santo, que escarnece daquilo que é espiritual, que perde e tira o sentido das coisas espirituais.